O meu compromisso absoluto é com a transparência e a legalidade no Ministério da Defesa, não pode ser de outra forma. E no que de mim dependa, cada passo tem que ver também com essa necessidade de mostrar que todos os dias no Ministério da Defesa trabalham pessoas extraordinárias. E não é justo que tantas vezes sejam englobadas numa perceção geral que nasce de muito poucos. E esta inspeção tem que ver com isso, ou seja, de facto, eu detetei indícios de que desde 2015, note que a data de 2015 não é capricho, os indícios que recolhi são de que desde 2015 licenciamentos para o comércio de bens e tecnologias militares não obedeceram àquilo que são os requisitos legais. E quando assim é, até para que a minha decisão assente numa base jurídica sólida, uma inspeção é determinante. E por isso eu pedi essa inspeção, que avaliar todos os licenciamentos concedidos desde o ano de 2015. E tendo em conta o relatório que vem a ser produzido, que me trará uma base jurídica sólida, tomarei as decisões que terei de tomar. Mas sempre neste pressuposto, a transparência e o cumprimento da legalidade no Ministério da Defesa têm que ser absolutos daquilo que dependa da tutela. E é essa a principal razão da inspeção que acabei por solicitar.